Muitos falam que te amam, muitos falam que te adoram, tá ligado? Mas é o seguinte, é uma falsidade... É o WG Splash Funk, tá bom? Confie em Deus que o bagulho é doido, sabe o porquê? Sei quem tá querendo o meu progresso hoje Que tá só pra desfrutar Faço amigo Sei quem tá querendo o meu regresso Esses não, esses nunca nem vão pular Comigo O que menor era a humildade na comunidade A felicidade não tem preço e eu tô Sempre fechado com os de verdade E com falsidade, sem maldade É dedo do meio Quem tá querendo o meu progresso Que tá só pra desfrutar Faço amigo E quem tá querendo o meu regresso Esses não, esses nunca nem vão pular Comigo Tá num passagem, tá caindo tipo Mr. M Só me sempre que eu preciso Quando a vaca, a madra fica gordos e espertos É na garoa E quem é o lugar do coberto comigo Tá na beira, mas pra desfrutar A maverica Dois jaguas Sabe quem rastou chinelo comigo Tão vindo no lado de Subaru No toque voando Tem que botou fé no talento do amigo No cidade é normalidade Hoje é churrasco na lata De papagode, preto e sorriso Coroa, tudo lá de boa Já o povo não afoa Hoje é distância e curtição comigo E quem tá querendo o meu progresso Hoje é churrasco na lata E quem tá só pra desfrutar Falso amigo E quem tá querendo o meu regresso Esses não, esses nunca nem vão pular Vai E quem tá querendo o meu progresso Hoje é churrasco na lata E quem tá só pra desfrutar Falso amigo E quem tá querendo o meu regresso Esses não, esses nunca nem vão pular Comigo Quem tá num passagem da Cayenne Tipo Mr. M Sou que sempre que eu preciso Na vaca, magra, fita, gordos e pé Do sangue a garoto Que é um lugarzinho coberto Comigo Casadeira, mapa de fruta Amadeirico Dois jaguaios Sabe quem rastrou chinelo Domingo E do meu lado De subaro No toque Voando baixo Tem que botou fé no talento do amigo No cidade é normalidade Hoje é churrasco na lata De papagode, preto e sorriso E coroa, tudo lá de boa Já o povo não afoa Hoje é distância e curtição comigo Quem tá querendo o meu progresso Quem tá só pra desfrutar Falso amigo Quem tá querendo o meu regresso Esses não, esses nunca nem vão pular Comigo Quem tá querendo o meu progresso Quem tá só pra desfrutar Falso amigo Quem tá querendo o meu regresso Esses não, esses nunca nem vão pular Comigo Esso É o DJ 2A Aê DJ Só na caixa É o WG Splat Funk, tá bom? É o WG Splat Funk, tá bom?